A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não, 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 não. O que é isso? Ele tem tattoo... Envarei fazer... Estou nascida Ele tem reinventado esse padrão Mas eu tenho devido nascida Oddos são um grande grande Gente... Quem disseram eu fiz... Agora nos candidate 1 anos... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não.